Bolo de Chocolate com Whey, um bolo de chocolate saudável com uma cobertura maravilhosa, olha só! Um lanche delicioso para você fazer na sua tarde, você que gosta de malhar e com um ingrediente surpresa, que você só vai descobrir se assistir o vídeo até o final. Dando sequência ao nosso bolo de chocolate com Whey Fitney, eu vou pegar o ovo, vou colocar um ovo aqui. As pessoas geralmente elas fazem já direto na caneca, mas eu acho particularmente mais fácil você misturar aqui que ele fica mais incorporado. Porém, a depender do seu tempo aí, você pode fazer diretamente na caneca. Eu vou usar, além do ovo, eu vou usar uma colher de sopa de chocolate 50% cacau, eu vou usar uma colher daquela do Whey que vem, uma colher de aveia. As pessoas geralmente também não colocam açúcar, eu gosto de colocar uma colher de sopa de açúcar mascavo, porque eu gosto dele um pouquinho adocitado, mas a depender da sua dieta você não coloca nada. Uma colherzinha rasa de fermento, não pode colocar muito porque ele pode crescer demais e além da quantidade do copo. E no final eu vou fazer uma calda com chocolate, chocolate 70% cacau, eu vou fazer no micro-ondas e vou usar um ingrediente surpresa que é uma combinação perfeita para queimar. Usar os ingredientes que eu vou te mostrar e só vai ver no final. Primeiro, vamos mexer aqui o nosso ovo. Se você perceber que ele está muito grosso, é opcional, você pode colocar um pouquinho de água. metade de uma colherzinha chá de fermento, mexa um pouco, em seguida você vai colocar numa caneca como essa aqui e vai levar ao micro-ondas por 2 minutos e meio a depender do seu micro-ondas. Tem micro-ondas que chegam até 12 minutos e já está pronto, alguns vai até 3 minutos. Olha só gente, até onde ficou aqui na xícara, um pouquinho abaixo da metade, agora eu vou levar ao micro-ondas por 2 minutos a 2 minutos e meio. Já tirei aqui o nosso bolo, aqui do micro-ondas, agora eu vou fazer uma calda que eu vou usar aqui por cima. Eu estou aqui com chocolate, chocolate 70% cacau, vou colocar um pouquinho de água. Eu gosto dele, não gosto dele tão grosso, eu gosto dele um pouquinho mais raro. Eu vou colocar um ingrediente de surpresa que eu te falei, uma colher de sopa de pasta de amendoim. É uma ideia que eu tive de misturar, dois ingredientes que tem tudo a ver com queimalha e a pasta de amendoim é muito utilizada por queimalha. E aí a gente vai levar no micro-ondas, 10 segundos, tira, mexe, 10 segundos, tira, mexe, até que ele fique bem incorporado, que vai ser a cobertura do nosso bolinho de whey. Agora vamos virar aqui o nosso whey, feito aqui na caneca, o nosso bolinho de whey, vamos ver como ele ficou. Geralmente ele solta, mas às vezes pode acontecer ele grudar aqui no fundo, tá? Ó, que lindo, perfeito, não é mesmo? Coisa linda, não é? Aí você tem um lanche da tarde maravilhoso. Eu vou cortar ele ao meio, eu quero colocar a calda aqui por cima. Vou deixar ele neste formato aqui, ó. Olha como ficou fofão aqui no meio. E aqui a calda que eu te mostrei, que eu fiz de chocolate, ó, com pasta de amendoim. Uma forma já de você juntar aí, dois ingredientes maravilhosos, né? Vamos ver aqui como ficou o nosso bolo, né? Bolo feito com chocolate e whey, né? Vamos ver aqui o sabor. O que vai dar realmente o sabor é a cobertura que você coloca aqui. Muito bom! A ideia da cobertura com a parte de amendoim foi perfeita. Eu acho que foi a grande jogada aqui que eu trouxe pra você. Se você está passando aqui por acaso, não conhece o canal ainda? Não se perde, não perde tempo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana, especificamente ao domingo, tem um vídeo novo pra você. Você que já é inscrito, muito obrigado e até o próximo vídeo.